Boa noite, Maturana. Boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão. Olha, Maturana, essa reunião já dura quase cinco horas, viu? Ela começou por volta das três horas da tarde e até agora ela não chegou ao fim. E nós ainda não temos uma previsão de quando ela vai terminar. Isso porque o relator está ouvindo agora as demandas de emendas dos senadores e a possibilidade é que daqui a pouco se dê um intervalo de 15 minutos para que o relator, o senador Eduardo Braga, ele possa, enfim, durante esses 15 minutos, junto com a equipe técnica dele, junto com os consultores do Senado, ele possa, enfim, dizer quais emendas serão acatadas ou não nesse relatório final. A ideia era que o parecer do relator fosse aprovado hoje e já seguisse direto para a sessão plenária, para ser apreciado pelo plenário. Mas, pelo adiantado das discussões, que foram bastante acaloradas durante o dia, durante a tarde inteira, o que é que vai acontecer na prática? A sessão plenária, que deveria analisar o projeto que regulamenta a reforma tributária, ficou marcada para amanhã, às 10 horas da manhã. Amanhã, às 10 horas da manhã, deveria haver a sessão do Congresso Nacional para análise da Lei de Diretrizes Orçamentares, a LDO, a Lei do Orçamento. Mas, ela foi cancelada e, neste horário, a agenda foi mudada e, neste horário, nós vamos ter, então, a sessão plenária apreciando esse projeto que está, neste momento, em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, durante a reunião da CCJ, quem estava presidindo era o senador Renan Calheiros e, durante a reunião, o senador Eduardo Braga apresentou o relatório dele, o relatório final do projeto que regulamenta a reforma tributária e o senador Renan, ele deu vistas ao projeto por 24 horas para que todos os senadores pudessem ter mais tempo para fazer análise desse projeto e, hoje, portanto, retomaram essa reunião para que, enfim, o projeto fosse apreciado. Foram mais de 2.100 emendas apresentadas ao relator na CCJ, só que, de ontem para hoje, durante esse período de vistas, foram mais de 145 emendas, novas emendas apresentadas. E o relator, hoje, o senador Eduardo Braga, ele fez a leitura do complemento do relatório dele e mostrando quais emendas foram acatadas, quais foram rejetadas, quais foram acatadas parcialmente. E, após a leitura desse relatório, os senadores, os que não tiveram suas emendas acatadas ou os que tiveram as emendas acatadas parcialmente, eles continuaram negociando com o relator essas emendas. E, hoje, o senhor, 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 o